A Polícia Civil investiga o caso de uma criança e de um adolescente baleados no bairro São Domingos, na noite deste domingo, em Coronel Fabriciano. A gente volta então conversar ao vivo com o repórter Ivan Duarte. É isso mesmo, Saulo. As vítimas são uma adolescente de 16 anos e uma criança de apenas 9 anos de idade. Elas afirmam que foram atingidas por balas perdidas. O caso também aconteceu no Natal. Foi ontem à noite em Coronel Fabriciano, Saulo. A adolescente foi atingida na região dos glúteos e o tiro saiu pela perna. Já a criança de 9 anos foi atingida no joelho esquerdo. A adolescente contou aos policiais que estava na casa de uma amiga quando resolveu sair para fumar um cigarro. Do lado de fora do imóvel, ela ouviu um barulho e de repente sentiu fortes dores e caiu no chão. Neste momento foi quando ela foi atingida. A criança de 9 anos estava do lado dela e também foi atingida nesta hora. As duas vítimas foram levadas ao hospital por um vizinho. A adolescente disse aos policiais que ela não tem nenhuma desavença com ninguém que pudesse motivar essa tentativa de assassinato. O suspeito segue sendo procurado e a polícia agora toma conta do caso, Saulo.